e a volta de Jesus é o evento mais aguardado pelos cristãos de todas as gerações ou pelo menos deve ser a volta de Jesus é um fato mas como isso afeta o nosso dia a dia como a volta de Jesus deve influenciar nas suas decisões do seu estilo de vida nas escolhas que você faz no gerenciamento da sua família enfim como a volta de Jesus afeta as nossas vidas porque é um fato ele vai voltar é sobre isso que eu quero conversar com você na oração na manhã de hoje sobre a volta de Jesus mas antes de continuar eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal ainda não então clique no botão vermelho aqui embaixo e ative o Sininho isso vai fazer com que você receba avisos sobre os nossos novos conteúdos e não esqueça de deixar o like com o like você me ajuda a anunciar o Evangelho a mais pessoas quanto mais likes mas o YouTube vai divulgar essa mensagem aqui nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você eu oro para que a benção do Senhor seja sobre a sua vida e que tudo vá bem com você e em 1ª Tessalonicenses capítulo 4 versículos de 16 a 18 está escrito pois dada a ordem com a voz do arcângel e o ressoar da trombeta de Deus o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois disso os que estivermos vivos seremos arrebatado juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos Ares e assim estaremos com o Senhor para sempre consolem-se uns aos outros com estas palavras uma das palavras que pode definir a nossa geração é cansados estamos cansados especialmente nesses dias em que estamos enfrentando a pandemia o cansaço ele vem de diversas formas ele embora estejamos mais dentro de casa o cansaço físico a exaustão física vem e sobre a exaustão emocional o cansaço emocional nem se fala os números de pessoas deprimidas de e pessoas que estão recorrendo a terapia e ajuda psicológica dispararam em todo o mundo somente nos Estados Unidos houve um crescimento de 890 por cento em busca de ajuda a questão da saúde mental então se há uma palavra que pode definir a nossa geração é cansados estamos cansados talvez você esteja cansado cansada ou cansada e como a volta de Jesus afeta todo esse processo a volta de Jesus afeta todo esse processo porque ela é um fato Jesus vai voltar assim como ele morreu e ressuscitou e isso é um fato Jesus vai voltar dada a ordem o próprio Senhor descerá do céu o que Jesus está aguardando é apenas a ordem mas dada a ordem com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus o próprio Senhor descerá do céu e ele vai voltar para buscar para buscar você meu irmão para buscar você mim se você estiver vivo ou viva se estivermos vivos nos encontraremos com ele nos ares se estivermos mortos ressuscitaremos e o veremos assim como ele é mas nem a morte nem a vida será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo quando a ordem for acordada e o Senhor Jesus voltar nós nos encontraremos com ele e descansaremos eternamente ele vai voltar talvez hoje você esteja exausto ou exausta física emocional enfim financeiramente quem sabe assim como é a mulher do fluxo de sangue você está exausto ou exausta financeiramente falando e nesse período muitos empresários muitos empreendedores e empreendedoras e empresárias estão sofrendo e já se viu que a maioria dos empresários de todo o mundo não apenas do Brasil a pandemia revelou isso não tem reserva de emergência então estão sofrendo a maioria a grande maioria estão sofrendo para lidar com a pandemia com os efeitos dela sobre os negócios o fato de que Jesus vai voltar nos dá tranquilidade a tranquilidade de que podemos descansar nele e saber que que essa luta não vai durar para sempre Jesus vai voltar ele vai voltar por você e por mim seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares e em algum momento quando a trombeta soar meu irmão minha irmã essas lutas que eu e você enfrentamos as dores as tribulações as aflições elas desaparecerão em um momento é num piscar de olhos quando você se der conta e eu estaremos com o Senhor nos ares e aí toda a luta todo o cansaço toda a tribulação e angústia terá tido o fim e é tão interessante porque o apóstolo Paulo no versículo 18 ele finaliza dizendo consolem-se uns aos outros com essas palavras e é isso mesmo e talvez Jesus não volte agora seria uma bênção se ele voltasse enquanto nós estamos aqui falando sobre sobre ele e orando e se ele não voltar agora e essas palavras essa promessa é consolação para sua alma para minha alma consola em se uns aos outros com estas palavras essas palavras são esperança e vida essas palavras elas são vivas e eficazes a promessa de que Jesus vai voltar não é um conto de fadas meu irmão não minha irmã não é uma história é um fato o que você e eu estamos aguardando é uma esperança que não pode morrer já diz a escritura é uma esperança viva ele vai voltar ele vai voltar por você e quando ele voltar todo o todo o cansaço desaparecerá toda a luta desaparecerá todos os fardos dores e aflições dessa vida ficaram para trás nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e assim estaremos com ele para sempre vamos orar Senhor Jesus muito obrigado meu Deus por tua palavra muito obrigado Senhor pela promessa pela promessa da sua volta nós aguardaremos nós aguardamos e dizemos Maranata ora vem Senhor Jesus nós aguardaremos o teu retorno Senhor até que o Senhor volte a volta de Jesus é esperança para nós cristãos sabemos que quando ela acontecer nós nos encontraremos com o Senhor e descansaremos finalmente nele a promessa de que nós veremos o Senhor como ele é receberemos receberemos um corpo glorificado como o dele não mais um corpo enfermo pelo pecado mas um corpo restaurado não teremos mais emoções contaminadas mas emoções saradas eternamente para todos sempre que a tua bênção que a tua bênção esteja continuamente sobre o teu povo Senhor e nós teus filhos possamos esperar aguardar em ti continuamente e eu oro eu oro nessa manhã pedindo que o Senhor não permita que os meus irmãos e irmãs que os meus irmãs desfaleçam desfaleçam na fé eu oro pai para que os meus irmãos e irmãs nessa hora e que com as tuas asas de amor o teu Espírito Santo e o teu Espírito Santo esteja imprimindo no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs e o Senhor Jesus irá voltar e nos dará descanso nós aguardaremos Senhor aguardaremos em ti esperaremos em ti nós confiamos no seu amor na sua palavra a sua palavra é consolo para nós nós aguardaremos nós aguardaremos Senhor nem a morte nem a vida nem anjos nem principados ou potestades nem o presente nem o futuro nem a altura nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nós aguardaremos pelo Senhor até que ele venha porque nós cremos que essa promessa ela vai se cumprir é real seja exaltado meu Deus e adorado em nome de Jesus em nome de Jesus Maranata ora vem Senhor Jesus se você gostou dessa oração não esqueça de deixar o like e se você não se inscreveu no canal ainda se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo se você ficou comigo até aqui escreva aí nos comentários Maranata e eu vou saber que você ficou comigo até o final ainda nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você seja uma voz profética nesse dia e compartilhe essa oração com três pessoas Deus abençoe a vida de alguém para isso basta você clicar no botão compartilhar aqui embaixo copiar o link e enviar para alguém Deus quer usar sua vida para consolar outros irmãos e irmãs eu oro para que a benção do Senhor esteja sobre você que o seu coração seja fortalecido em Cristo e que você possa aguardar ansiosamente o Senhor Jesus até que ele venha Deus abençoe sua vida e até a próxima em nome de Jesus e até a próxima em nome de Jesus e até a próxima em nome de Jesus